Eu gostaria de ler aqui um artigo que é do jornalista Sérgio Peron, ele que me conceda a licença, senhores vereadores, sobre a questão da segurança pública relacionada à promessa do deputado, do secretário César Gruba. Eu vou ler na íntegra e depois quero fazer uma proposição. A promessa do secretário de Estado de Segurança Pública de Santa Catarina, César Augusto Gruba, de que os policiais em formação no 14º Batalhão ficariam em Jaraguá do Sul, poderá ficar só na promessa. Segundo Gruba, além dos 32 formandos, a área de abrangência do 14º Batalhão da Polícia Militar, que compreende Jaraguá do Sul, Guaramirim, Xereder, Curupá e Massaranduba, poderia ser contemplada com outros 9 PMs. Oficiosamente, nenhuma coisa e nem outra. A notícia ainda não foi oficializada. Informações dão conta de que 20 PMs permanecerão no Batalhão de Jaraguá do Sul. A ordem teria partido do Comando Regional, leia-se, Coronel Chaves, que só, perdão, que já comunicou a redistribuição dos policiais e limitou o número de 20 para a nossa região. Em Florianópolis, a PM está formando 350 novos policiais e distribuindo-os, conforme o grito representativo. O município de Tubarão, por exemplo, sem previsão de aumento de contingente, levou uma turma. Hoje pela manhã, durante... Tá, daí ele falou que o deputado também não tinha conhecimento. Ok. E que o deputado estaria com o secretário César Gruba para tratar do assunto. Agora que eu quero fazer um comentário acerca deste assunto importante e relevante. Desde o ano de 2009, vereador Winter, pelo menos desde quando eu estou aqui, nós já montamos comissão, fomos a Florianópolis, tivemos a promessa de que o nosso efetivo seria aumentado de acordo com a demanda e a necessidade de Jaraguá do Sul, e promessas e promessas. E, finalmente, eu estive na prefeitura quando o secretário César Gruba também esteve ali, e mais uma vez nos inflou de esperança. E agora, se isto aqui for confirmado, senhores vereadores, eu acredito que é o momento, sim, de nós nos abalarmos a Florianópolis, juntamente com o deputado, juntamente com o prefeito, juntamente com a CIGES, e exigir do governo do Estado respeito com a nossa região, respeito com Jaraguá do Sul. Quando o secretário Benedetti era secretário de Segurança Pública, aquela região sul do Estado, ela está muito bem equipada com efetivos, e também com viaturas, e tudo que de melhor a polícia tem foi para aquela região. Infelizmente, hoje nós temos um secretário que é da nossa região e que nós não conseguimos ver nenhum resultado concreto por termos um único representante nosso participando do primeiro escalão do governo do Estado. E, se isto aqui for uma realidade, eu acredito que é, no mínimo, inaceitável. De nossa parte, nós temos que nos mobilizar e irmos a Florianópolis e exigir que a nossa região seja respeitada de acordo com aquilo que nós contribuímos para com o Estado. Isto aqui parece-me ser uma brincadeira de mau gosto, mas, pela forma como está posto, está muito perto de ser uma realidade, caso todos nós façamos vistas grossas e ouvidos surdos, moucos, e façamos que não estamos percebendo o que está acontecendo. Eu quero propor, senhor presidente, eu quero propor, senhor presidente, que na próxima semana a gente marque em Florianópolis uma audiência com o deputado Carlos Chudini e o secretário César Gruba, e vou também convidar representantes da CIGES para que a gente vá tirar satisfações dessa situação aqui.